Eu tô mais triste com o ser humano, cara. Um ser humano. Abriu a boca e falei numa delegacia que o portão abriu e o cachorro fugiu. Mentira! Mentira! Pelo local, foi quem tomou uma atitude ao presenciar o ataque. Quando ele viu que a vítima não tinha qualquer chance de defesa, ele atirou contra um dos animais que morreu na hora. A polícia militar foi acionada e o dono dos cachorros identificado. O homem de 27 anos foi levado à delegacia e autuado por lesão corporal culposa e omissão de cautela na guarda do animal. José Rinaldo se recupera dos ferimentos e também do trauma. Ele levou 12 pontos no braço. Na hora em que tudo tava acontecendo, o que passou pela sua cabeça? Segundo os moradores da região, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já foram cinco ataques lá desses cachorros, ali. E entre uma dessas vítimas, processou eles criminalmente e eles respondem pro processo por causa disso. Você pensa que eu tenho raio do cachorro? Eu tenho não. O cachorro é inofensivo. Estava neste carro prata e conseguiu socorrer José Rinaldo. A vítima foi levada ao corpo de bombeiros. Cara, ele entrou no estado assim de desespero total. Eu vou falar, tinha muito tempo que eu não vi uma pessoa naquele estado, né? Ele tava com o braço esquerdo dele muito machucado, com uma mordida no pé. Estava neste carro prata e conseguiu socorrer José Rinaldo. A vítima foi levada ao corpo de bombeiros. Cara, ele entrou no estado assim de desespero total. Eu vou falar, tinha muito tempo que eu não vi uma pessoa naquele estado, né? Ele tava com o braço esquerdo dele muito, muito machucado, com uma mordida no...